Gente, olha só, a menininha parece que tá num hotel e ela levou um susto, foi o amigo dela! Gente, esse amigo dela tava atazanando ela, mas acho que ele tem alguma coisa pra mostrar. Gente, eles estavam brincando desconte-desconte e agora eles estão no jardim do hotel, que fofo! Ah, galera, vamos ver se... Olha, ela deu na cara dele! Bem feito, mas tá tocando uma música muito sombria, galera, daqui a pouco acontece... Meu Deus, o que aconteceu? Ela machucou os dedos! Calma, e o menino dela foi embora, não, ele veio acudir a ela depois, quando ela ficou no hospital. É, ela tava no hospital, daí ele foi visitar ela, mas ele ficou triste porque ela não tá mais lá, ela tá no hospital. Apareceu, apareceu... É o Hout! É o Hout, galera, apareceu o Hout de Doris! Meu Deus, que medo! Meu Deus! Ela é o Hout? Não, ou o menino é o Hout, não deu pra entender, mas agora... Eu acho que é a origem do Hout, mas agora... Tô no hospital e tem um menino lá, galera, quem será que é? Hum, a janela, quem que vive na janela? Meu Deus! Gente, é o Hout! Papai amado, galera, o que o Hout vai fazer com esse menino desse? Gente, o Hout é aquela menina do vídeo anterior e agora ela tá querendo fazer companhia pra ele porque ele tá muito triste, porque ela foi pro Beliléo e virou Hout! Caraca, essa é a real história do Hout, pessoal! Nossa Senhora, eu não sabia que ele era menina! Meu Deus do céu! Pois é, eu também não sabia! Será que ele vai reconhecer ela? Eu acho que não! Nossa, possuiu! Nossa Senhora jogou no trevo! Meu Deus! No trevo! Gente, olha quem ele virou! O Rush! Que da hora, pessoal! Mas agora tem um menino de cabelo rosa! Quem será do Doris que ele é? Eu não sei quem ele é! Não sei! Opa! Ih, não vi! Eu juro por Deus, mas é que ele começou a dar Glitch no braço, né? Galera, o Glitch tá vivo assim que nasceu o Glitch de Roblox Doors! Exatamente! Olha só, ele era um ser humano, aí do nada o Glitch tomou conta dele e ele virou o Super Glitch! Ui, que coisa horrível, pessoal! Olha só isso! Ele é bugadão! Ele é bugadão demais! Mas se você quiser saber a origem e a transformação dos próximos Doors, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo! Galera, agora a gente vai ver quem que esse cara vai ser... Ah, ele é o Glitch! É o Rush! É o Rush, tá inscrito? Tá inscrito na camiseta dele! Que burrice, galera! Dá zero pro Gu! Mas olha só, ele tá se tremendo... Nossa, ele virou o Rush! 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 Meu Deus! Ele tá se transformando ainda no Rush, entendeu? Ui, que assombração! Quem pensou desses vilão aí? Não tem, sei lá, não tem cérebro? Tem um grande cérebro pra isso! Gente, olha que bizarro! Meu Deus, que medo! Ui, que coisa feia! Sai daí, me feriu! Ai, sai! Ele ainda deu de um pisqueiro! Ui, ai, ai! Eu sei! É o Timothy? Que Timothy? Timothy é uma aranha! Esse é o Siki! Mas não era uma aranha? Esse é o Siki! O Siki que tem um olho só! Eu juro que eu vi uma aranha! Ele tá fugindo, tá bom! Não tinha um olho! O Siki! Esse é o Siki, menina! É o Siki! Era uma menina! Não era um menino não, galera! É um menino! É um menino! Ele é um menino humano! Nossa, e como que ele ficou com um olho só? É o experimento Siki, galera! Ah, eu odeio esses vilão! Pois é, né? E olha só, agora... Tá tremendo tudo! Oh my God! Que bagunça! Ai, meu Deus do céu! O Skit! Skit! A origem do Skit! Que coisa feia! Sai daqui! Ui! E tinha uma cabeça de humano ali! Tinha mesmo, gente! Mas é porque é a origem do Skit! E o humano! E olha só os olhos verdes dele! Ele voltando a ser humano! Olha só! Que coisa feia, galera! Ai, meu... Caiu no chão! Olha, o cara! Ele precisa dormir! Ele tá muito cansado! Galera, parece eu quando não durmo, galera! Por isso vocês têm que dormir! Meu Deus! Pra ficar descansado! E não canto a cara! Sai daqui, coisa feia! Já tô pronto com o meu bichão aqui pra bater em vocês! E, galera, se você quer ter esses bichos bonitinhos, pelúcia linda, galera! Primeiro comentário fixado! Tem um link que leva lá pra nossa loja, que é a Guiju Toys! Mas olha só! Agora tá na vez da origem de alguém que eu não sei quem é! Ai, meu Deus! Só sei que é de Doors! É de Doors! Ela tá presa com muitas fitas e tem um cara chegando com a seringa! Meu Deus! Que medo! Ele vai fazer ela dormir, eu acho! Uh! Injetou, galera! Eu não quero ver com meus olhos! Eu tô vendo! Meu Deus! Queira o figure! Você morreu! Morri mesmo! Caí do coração! E nesse vídeo, meu Deus do céu! O que é isso? Eu não sei, tem alguém correndo! É o personagem do Roblox! Ai, galera, eu acho que é uma animação assombrosa de Doors! Eu também acho, gente! Ele deu isqueiro! Ele tá com isqueiro porque ele chegou no hotel e ele precisa enxergar, então ele tá com isqueiro ligado e com muito medo também! Isso aí dá muito medo, galera! Do lado vai aparecer alguém pra assustar ele! Ele tá indo na porta do Siki! Oh, my God! Não! Siki, galera! Meu Deus do céu! Ele tá indo pro Siki! Gente, isso é muito apreensivo! Mas ele vai abrir a porta e eu espero que ele não se dê mal! Abriu! Apareceu atrás dele! Atrás dele o Siki! O Siki tá atrás dele! E corre, menino! Corre! 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 Fogo! Fogo, 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 fogo nas canelas! Vai, vai, vai! Gente, ele tá correndo para a próxima porta que é a meia-meia! Quem será que tá na próxima porta? Oh, meu Deus! Agora um padre, galera! Ele tá entrando na igreja! Na casa dele! Que igreja? Amor! Esse é um hotel de Doors! Eita, Laia! Tô sabendo bem! Já estão observando ele e todos os personagens de Doors! É, eu acho que era o olho do Siki, ele... Opa! Apagou a luz! Olha só quem apareceu atrás dele! Quem? Quem que tá ali? É o Timothy! Ah, o Timothy ia dar uma bufetada na cabeça dele! Não, coitado do Timothy! O Timothy é apenas uma aranha! Calma, apareceu! Meu Deus do céu! Será que é o Ice? Não, é um olho só! É o Siki! Que coisa feia, galera! Mas calma, ele vai tentar fazer alguma coisa! Ele vai bater no Siki! Nossa! Nossa, ele vai fazer um exorcismo no Siki! Será que ele vai voltar a ser humano com o exorcismo? Nossa! Exorcismo o quê? É um exorcismo 2.0! É assim que derrota os vilão! Exatamente! Mas agora tem uma menina! Um menino! Meu Deus do céu! Ele tá preso! Ele não tem o olho! Eu já sei! Se ele não tem o olho, ele é o Siki! Só pode ser que tá saindo um monte de petróleo dele! Ai, que nojo! Não, 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 não! Acabou! Beleza! E agora o... Ele virou um suco! Boa! Virou um suco de açaí preto! Pois é, gente! E agora, será que ele vai sair do meio dessa lava? Ai, gente! Olha só como o Siki nasceu! Que coisa feia, galera! Ai! Então... Que coisa feia! Tchau.